Olá pessoal, nesse vídeo eu falarei sobre uma das piores dores de cabeça que existe, a cefaleia em salvas. Mas antes eu gostaria de lembrar que esse canal fala sobre os principais diagnósticos e tratamentos relacionados a dores crônicas. Então se você tem interesse sobre o assunto, considere se inscrever. E se você gostar dessas informações, curta esse vídeo porque isso ajuda muito o nosso trabalho. A cefaleia em salvas causa fundamentalmente uma dor muito forte atrás ou ao redor de um dos olhos. Essas crises são frequentemente acompanhadas de sintomas como lacrimejamento, nariz escorrendo, uma pálpebra um pouquinho mais caída e vermelhidão no olho. Sempre do olho acometido, no olho que dói. A causa mais aceita para esse tipo de dor é um desarranjo entre o hipotálamo, que é uma estrutura cerebral, o nervo trigêmeo e o gânglios fenopalatino, que fica aqui na região da face. Esse desarranjo causa então uma vasodilatação, uma dilatação dos vasos sanguíneos aqui da cabeça, o que pode provocar bastante dor. Vamos começar com alguns dados estatísticos que são bastante importantes. Acontece em 0,1% da população mundial, então felizmente é uma doença relativamente rara. É mais frequente nos homens e também acontece mais na idade adulta, entre 20 e 40 anos de idade. Alguns pacientes têm mais chances de ter cefaleia em salvas do que outros. Por exemplo, quem tem história familiar de primeiro grau, ou seja, quem tem um pai ou uma mãe com o problema, com a doença. Esses pacientes têm 14 até 40 vezes mais chances de ter cefaleia em salvas. Tabagismo. 88% dos pacientes que têm cefaleia em salvas foram ou são fumantes. Alguns deles fumantes passivos. Trauma crânio encefálico, por exemplo, um acidente de trânsito com trauma na cabeça. Isso também predispõe a ter o problema. Os sintomas da cefaleia em salvas são bastante característicos, mas é muito importante prestar bastante atenção para não confundir o quadro com uma enxaqueca ou, eventualmente, com uma dor de cabeça menos conhecida, chamada hemicrânia paroxística. Então, reforçando os sintomas, ocorre dor ao redor de um dos olhos. Durante aquela crise, é sempre no mesmo olho. Alguns pacientes podem até ter dor no outro olho em um outro episódio, mas naquele episódio de dor é sempre no mesmo olho. Do tipo facada, de forte intensidade, o paciente costuma ficar muito agitado, ao contrário da enxaqueca, que o paciente fica bastante quietinho. Essas dores vão durar, então, de 15 minutos a 3 horas, se não forem tratadas, e elas têm ciclos de melhora. Isso quer dizer que o paciente pode ter semanas de crise de dor e depois passar um tempo, alguns meses, sem dor alguma. Essa é a forma episódica da doença que acontece em 80%, 90% dos pacientes. Alguns pacientes têm a forma crônica, 10% deles, onde o paciente, então, não vai ter esse período de alívio. Alguns pacientes, inclusive, têm dores sempre na mesma época do ano. Para fazermos o diagnóstico, é muito importante que tenhamos, pelo menos, alguma dessas características, sempre do lado da dor. Então, o olho um pouco avermelhado, lacrimejamento, o nariz deste lado entupido ou escorrendo, um leve inchaço na pálpebra, ou, eventualmente, uma fraqueza da pálpebra, que nós chamamos de pitose palpebral. O olho fica um pouquinho caído. O diagnóstico da cefaleia em salvas é feito de forma clínica. Isso significa que nós vamos utilizar as características da dor do paciente e o exame físico para confirmar o diagnóstico. Alguns exames de imagem podem ser importantes, como a ressonância nuclear magnética do encéfalo, mas isso para excluir uma causa mais grave e muito mais rara, por exemplo, um tumor cerebral. O tratamento da cefaleia em salva se faz fundamentalmente em duas vertentes. A primeira é o tratamento abortivo, que tem como objetivo abortar, cortar aquela crise que está instalada naquele momento. E o segundo é o tratamento preventivo, que naturalmente tem como objetivo prevenir novas crises. Para o tratamento daquela crise que está instalada, uma das medidas mais eficazes é a administração de oxigênio puro, oxigênio a 100%, através de uma máscara de alto fluxo durante 10 a 20 minutos. Normalmente se faz isso em regime de pronto atendimento, mas se o paciente tem o problema, já sabe disso, ele pode muito bem ter esse dispositivo em casa. Com relação a medicamentos, o medicamento mais eficaz para tratar aquela crise seriam da classe dos triptanos, que são medicamentos já bastante conhecidos para o tratamento de crises de enxaqueca. E nós temos o tratamento preventivo, que é extremamente importante, porque as dores são muito fortes. O melhor medicamento para isso chama-se verapamil, um medicamento que foi desenvolvido para o coração, na verdade. Outras opções são corticoesteroides, os corticoides, medicamentos como topiramato, como o lítio, ou um medicamento mais recente, chamado engalite. Aqui, eu sugiro fortemente que vocês não se automediquem sem antes conversar com o médico, sem antes definir precisamente o diagnóstico, porque cada tipo de dor de cabeça tem o seu tratamento específico. Para alguns raros pacientes que não melhoram com nenhum medicamento, com nenhuma medida clínica, nós temos à disposição técnicas intervencionistas, que normalmente objetivam aquele gânglios fenopalatino, aquele gânglio que eu falei lá no comecinho, que está envolvido na gênese, na origem do problema. Então, nós podemos, por exemplo, puncionar esse gânglios fenopalatino guiados por um raio-x e injetar uma substância anestésica e anti-inflamatória. A alguns pacientes, nós precisamos fazer o que chamamos de radiofrequência do gânglios fenopalatino. Nós colocamos, então, uma agulha especializada ao redor dessa estrutura nervosa, desse gânglio. Por dentro dessa agulha é colocado, então, um eletrodo que é ligado a um gerador de radiofrequência. Esse aparelho emite uma corrente elétrica cujo objetivo é diminuir os impulsos dolorosos provenientes desta região. O que é o que é o que é o que é o que é?